Olá pessoal, bem-vindo à aula 4 do Projeto Integrador para Engenharia 3. Hoje o tema da nossa aula é o conceito de framework, que eu tanto falei nas outras aulas, que eu vou aprofundar mais um pouquinho, para a gente conhecer um pouco da estrutura de desenvolvimento de produto. Sendo assim, eu vou começar um pouco anterior, até chegar no conceito, que se chama visão da empresa. Esse conceito de visão da empresa por processos é imprescindível para o entendimento do desenvolvimento de produto e até para outros problemas, para você enxergar outros problemas e melhorias de atividades da empresa. A visão tradicional que nós temos da empresa seria essa visão por áreas da empresa, ou seja, eu visualizo a área de qualidade, de manufatura, de planejamento e controle da produção, de marketing, enfim, finanças, várias áreas da empresa. O que significa a visão por processos? É essa visão horizontal, no qual está essa flecha vermelha. Tendo como exemplo um processo de vendas, por exemplo, o processo de vendas ele pega informações de que outras áreas? O cliente liga na empresa, o que você quer vender, vai vender alguma coisa, então eu pego informações da área de estoque. Se eu não tenho estoque, eu tenho que mandar fabricar, então eu pego informações da área de estoque de materiais, o primeiro estoque é estoque de material acabado, da área de materiais, para poder mandar para a manufatura. Se não tem estoque primário para fazer as peças, eu tenho que acessar finanças para ver se eu tenho recursos para comprar o material, ou seja, essa visão é por processo. Nunca uma área ela pega dados só dela mesmo. Então essa é uma visão muito importante para entender vários conceitos de desenvolvimento de produto. Então o BPM aqui, que é processo de negócio em inglês, ele simplifica a empresa no seu próprio entendimento. Essa visão que nós temos aqui da empresa estendida, que são os fornecedores, a própria empresa e seus clientes, nós podemos estender essa visão por processo para eles também. Já que eles se comunicam, hoje falando da globalização ou da indústria 4.0, por software. Então temos atividades chaves de fornecedor para a empresa, temos atividades chaves da empresa para o cliente final, temos um fluxo físico comum aqui, que é a parte de produtiva, a parte de RH, a parte de planejamento e controle da produção. Então esse fluxo de informações, ele tem que ir e voltar do cliente para o fornecedor, para a empresa. Então todo esse emaranhado é o fluxo do processo de negócio da empresa. O nome se divide em áreas, mas nós sabemos que as informações são pegas de outras áreas. Bom, alguns exemplos de processo de negócio dentro da empresa. Como eu disse aqui, o processo de venda, que eu já dei exemplo, o processo de compra, quais outras áreas, a área de compras pega informações? Pega informações da parte financeira, por exemplo, da parte de produção, como o que eu quero comprar. E se eu posso comprar da área financeira? Processo de manufatura, para eu fabricar o produto, eu tenho que ter informações do que? Do estoque de matéria-prima, eu tenho que ter informações da área de venda, que é a demanda, e de outras áreas. Importante aqui, quando eu falo recurso, quando se fala recurso, é o recurso financeiro e o recurso humano. Então eu tenho que ver se funcionários estão disponíveis, a parte de mão de obra, para fabricar aquele produto, e se a matéria-prima está disponível. E se ela não está disponível, qual que é a primeira coisa que se pensa hoje? O outsourcing. Você terceiriza a fabricação. Aí você já pode enxergar um pequeno problema na empresa. Ela tem uma alta demanda e não consegue produzir o que ela vende. Então qual que é uma das soluções? O outsourcing, que é a terceirização. O próprio processo de desenvolvimento do produto, ele passa por várias áreas da empresa. A parte de marketing, por exemplo, que estuda o mercado. O que o cliente quer desse produto? O que o cliente quer que elimina? Qual que é o defeito? Qual que é a maior reclamação? Entre muitos outros processos que a empresa tem. Sim, o desenvolvimento do produto é um processo que subtrai e distribui informações para muitas áreas da empresa, como finanças, estoque, marketing, RH, compras, vendas. Eu quis falar que o desenvolvimento de produtos é sim um processo de negócio também da empresa. Então, com todo esse emaranhado de conceitos, existe na literatura o chamado modelo de referência. Este modelo de referência, ele é um repositório de dados, métodos, ferramentas, onde o conceitou-se como conjunto de melhores práticas para o desenvolvimento de produtos. Então, não basta só eu ter lá o framework cheio de ferramentas e métodos, mas o modelo de referência, o que ele faz além do framework? Ele mostra como usá-las. Então, aí eu vou chegar no conceito de framework. Então, aqui eu comparei o framework como um conjunto de ferramentas a um armário. É um armário cheio de métodos e ferramentas que você escolhe qual você quer para desenvolver o seu projeto. E o modelo de referência, o que ele traz? Ele traz melhores práticas de como e aonde utilizar essas ferramentas e métodos. Por exemplo, o brainstorming, eu posso utilizar em várias etapas de desenvolvimento de produto. Outra ferramenta, o Lean Production, eu posso utilizar em tal etapa do desenvolvimento de produto. Então, essas melhores práticas são muito importantes para a pessoa que está tocando esse projeto não perder tempo de utilizar aquela ferramenta que uma outra empresa já utilizou e não deu certo. Então, no framework, chamado framework de processo, as melhores práticas indicam onde esse método é mais utilizado e por que é utilizado. Conceitos como, alguns conceitos no modelo de referência, stage gates, macrofases, atividades são comuns para quem trabalha com desenvolvimento de produtos. Só para dar uma pincelada aqui, stage gates, o que seria, gente? Você passar de uma atividade a outra dentro do desenvolvimento de produto ou de uma fase ou de uma macrofase para outra? Aqui, simplesmente, a macrofase, o que é? Você pode ter macrofases e mais detalhadamente ter fases. Então, para você mudar de uma macrofase para outra ou de uma fase para outra, existe um portão chamado de stage gates. Então, para passar dessa macrofase para outra, você tem que cumprir essas etapas ou gerar esses documentos, senão você não passa de uma fase para outra. Então, isso que é o stage gates. Vocês podem usar isso no seu projeto. Então, eu não vou passar para a próxima fase do meu projeto enquanto os questionários não estiverem prontos. Então, qual que é o stage gates dessa minha fase de questionário? Os questionários estiverem prontos na quantidade ou qualidade que vocês escolherem. E atividades é o detalhamento das fases. Aqui, pessoal, eu coloquei uma observação que o engenheiro de produção ele é um profissional flexível. Então, ele tem que estar antenado nas novidades do mercado, nos novos conceitos que saem, nas novas metodologias, nas novas prototipagens. Então, eu coloquei uma frase aqui, atualize-se, torne o dinheiro que o mercado procura. Então, se você é atualizado, se você sabe várias línguas, aquela ferramenta que saiu, computacional que saiu agora, você já sabe o que é. Numa entrevista, você vai sair na frente. É assim que funciona o mercado. Então, as ferramentas e métodos utilizados ou demonstrados nessa aula, o processo de negócio, uma pincelada do que é visão para o processo dentro da empresa, stage gates, macrofasos, que eu falei no último slide. E de novo aqui, gente, invista no engenheiro completo. Atualize os seus conhecimentos sempre. O engenheiro, seja qual área que for, produção, computação, tem que estar sempre atualizado no mercado, dentro ou fora do mercado de trabalho, para você procurar um emprego mais ainda. Mas você dentro de uma empresa, o engenheiro tem uma obrigação, entre aspas, de aumentar o lucro da empresa, otimizar os seus processos. Esse é o treinamento que o projeto integrador quer oferecer para vocês. Então, nessa aula aí, nessa aula aqui, nós vimos a elaboração da solução e visita a campo, com o conceito de framework. na próxima aula é entrega da primeira versão da solução, do seu protótipo da solução. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula. e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto